Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás A mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Tutuca, sanfoneiro, que a mulherada quer beber Queima ou move pro forró Sem mais sem, balas de barra Eu vou pedir que o pegueiro vai descendo Eu vou pagando e a mulherada vai bebendo Elas bebem tudo que põe na minha mesa Não tem pressura, nossa que beleza Sonhou de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e as casadas vão também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Obrigado meu amigo Fábio Teclado É emerso, gravações, gravando tudo ao vivo E o chão cedei, juborá de Uibair, historiado Eu vou pedir que o portegueiro vai descendo Eu vou pagando e a mulherada vai bebendo Elas bebem tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Sonho de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um cabaré De manhãzinha ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e as casadas também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Me deu uma recaída Mas não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Eu meto a cara na cachaça Mas não morro de paixão Aguenta coração Aguenta coração Me deu uma recaída nem piça Bora bebê Ela é bandida Não é mole não Eita nega maluca Ô mulher sem coração Ela é bandida Não é mole não Eita nega maluca Ô mulher sem coração Me deu uma recaída Mas não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Eu meto a cara na cachaça Eu meto a cara na cachaça Mas não morro de paixão Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração Recaída nem piça Eu quero a bebê E o chão de paixão E o chão O moradio e o barulho Estourado Ela é bandida Ela é bandida Ela é bandida Não é mole não Eita nega maluca Ô mulher sem coração Eu meto a cara na cachaça Me deu uma recaída Mas não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Eu meto a cara na cachaça Mas não morro de paixão Aguenta coração Aguenta coração Me deu uma recaída Mas não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Não ligo pra ela não Eu meto a cara na cachaça Mas não morro de paixão Aguenta coração Aguenta coração E olha o piseiro do velho aí Chama, chama na cibata Aguenta o morro O que é 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 Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Só no azulzinho, só no azulzinho O velho é lingeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no azulzinho Pegou a novinha, boa até demais O velho é esperto, o velho não fica atrás Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Toda animadinha, toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Toda animadinha, toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do velhinho Só no azulzinho, só no azulzinho E o chão cê fez, o moradinho Itaí, estourado Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Tá toda animadinha, tá toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Tá toda animadinha, toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do vem, só no azulzinho, só no azulzinho O velho é lingeiro, quer fazer bonzinho, arranjou um jeito, foi no azulzinho Pegou a novinha, boa até demais, o velho é esperto, o velho não fica atrás Olha o piseiro, olha o piseiro do vem, toda mimadinha, toda mimadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do vem, só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do vem, toda mimadinha, toda mimadinha Olha o piseiro, olha o piseiro do vem, só no azulzinho, só no azulzinho Chama, 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 ela se bata, é tema o love do voo Tema do Novo e do Forró Ela fechou o facebook e abriu o whatsapp Agora fica só no whatsapp Ela fechou o facebook e abriu o whatsapp Agora fica só no whatsapp É zap zap, só no whatsapp O tempo todo ela tá no whatsapp Vai pra escola, tá no whatsapp Tá no banheiro, tá no whatsapp Na academia, tá no whatsapp Até fazendo amor, ela tá no whatsapp Vai pra escola, tá no whatsapp Tá no banheiro, tá no whatsapp Na academia, tá no whatsapp Ela fechou o facebook e abriu o whatsapp Ela fechou o facebook e abriu o whatsapp É zap zap, só no whatsapp O tempo todo ela tá no whatsapp Vai pra escola, tá no whatsapp Tá no banheiro, tá no whatsapp Na academia, tá no whatsapp Até fazendo amor, ela tá no whatsapp Até fazendo amor, ela tá no whatsapp Vai pra escola, tá no whatsapp Tá no banheiro, tá no whatsapp Na academia, tá no whatsapp Até fazendo amor, ela tá no whatsapp É zap zap, só no whatsapp É zap zap, só no whatsapp É zap zap, só no whatsapp O tempo todo ela tá no whatsapp É zap zap, só no whatsapp É zap zap, só no whatsapp É zap zap, só no whatsapp O tempo todo ela tá no whatsapp Não deixe da manhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Nunca deixe pra manhã o que vocês podem fazer hoje Amanhã pode ser muito tarde Se hora, tema, 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 tema Hoje eu vou sair Tô naquele bar Que eu te conheci A primeira vez Que a gente se beijou Eu nunca esqueci Não deixe pra manhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Não deixe pra manhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu te liguei Você não me atendeu Deixei uma mensagem Você nem olhou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Não deixe pra manhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu vou sair Tô naquele bar Que eu te conheci Que eu te conheci Hoje é somente hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu te liguei Você não me atendeu Você não me atendeu Deixei uma mensagem Você nem olhou Você nem olhou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Não deixe pra manhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu te liguei Não deixe pra manhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje E na balada sem dinheiro Vira não, hein Vira não, viva não, viva não Vira não, viva não, viva não? Tá devagar, tá, tá devagar Tá na balada, tá bombando Vai sem dinheiro, não pega nada Tá devagar, tá, tá devagar Tá, tá devagar, tá, tá devagar Tá devagar, tá, tá devagar Tá, tá devagar, tá, tá devagar Tá na balada, tá bumbando Vai sem dinheiro, não pega nada Tá devagar, tá, tá devagar Tá, tá devagar Tá, tá devagar Tá devagar, tá, tá devagar 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 Tema do Lobby do Forró É só laica com o Lobby do Forró É só laica É só laica Bobo mexendo, tira o pé do chão Bobo mexendo, tira o pé do chão Vai! Bobo mexendo, tira o pé do chão E o chão, tira o pé do chão É só laica, é só laica, um lobe no forró É só laica, é só laica, é só laica, um lobe no forró É só laica, ela dança, ela rebola Ela desce, ela sobe, ela dança, ela rebola Ela desce, ela sobe Bobo mexendo, tira o pé do chão 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 É só laica, é só laica, um lobe no forró Um lobe no forró É só laica, é só laica, é só laica Um lobe no forró É só laica Paga as minhas contas Paga as minhas contas Paga as minhas contas Mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas Paga as minhas contas E essa é sucesso, paga as minhas contas, ajuda aí E manda o nome do fome Tô desempregado, já não sei o que fazer E pra não passar fome, tô devendo todo mundo Viva a padaria, do açougue e o mercadinho Vivo na farmácia e na quitanda do vizinho E o meu fome, o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas E o meu fome, o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas Tô desempregado, já não sei o que fazer E pra não passar fome, tô devendo todo mundo Viva a padaria, do açougue e o mercadinho Vivo na farmácia e na quitanda do vizinho E o meu fome, o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas E o meu fome, o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas E o meu fome, o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas Meu, meu, comi o seu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas Paga as minhas contas Que eu ia me desesperar Quando você me disse adeus Dizendo que não ia mais voltar Recuperei e dei a volta por cima Recuperei minha altíssima E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu tô luchando, eu tô gastando, eu tô pagando E a mulherada me amando E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Você pensou que eu ia me desesperar Quando você me disse adeus Dizendo que não ia mais voltar Recuperei e dei a volta por cima Recuperei minha altíssima E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu descobri só quem sofre por amor Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Só quem não tem dinheiro Eu tô luchando, eu tô gastando, eu tô pagando E a mulherada me amando E a mulherada me amando E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade E essa é pra tocar em todas as calvavadas E vaquejadas do Brasil Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade E o meu esporte é do Brasil da vaquejada Carvalho bom tem o boi inteiro De sexta a segunda É só no desmatela Que vaqueiro se apaixona Se apaixona mesmo De sexta a segunda É só no desmatela Que vaqueiro se apaixona Se apaixona mesmo Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade O meu esporte é do Brasil da vaquejada Carvalho bom tem o boi inteiro De sexta a segunda É só no desmatela Que vaqueiro se apaixona Se apaixona mesmo Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom tem que ter sua liberdade Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Irmã, o lobby do forró E o chão serês, o morado de Bahia Estorado E avisa a mulherada que eu tô chegando Chama, chama uma chibata Avisa a mulherada que eu acabei de cuidar Tô no camarote ouvindo o som do batidão De um balde de cerveja mulherada, tô maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Avisa a mulherada que eu acabei de cuidar Tô no camarote ouvindo o som do batidão De um balde de cerveja mulherada, tô maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca da mina que tá maluca Garrafa de champanhe pra comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca da mina que tá maluca Garrafa de champanhe pra comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Avisa mulherada que eu acabei de esperar Tô no camarota ouvindo o som do batidão De um balde de cerveja mulherada tão maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Avisa mulherada que eu acabei de esperar Tô no camarota ouvindo o som do batidão De um balde de cerveja mulherada tão maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou boquinha de açúcar Vou beijar na boca da mina que tá maluca Garrafa de champanhe pra comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou boquinha de açúcar Vou beijar na boca da mina que tá maluca Garrafa de champanhe pra comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão Se me dão Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão Se me dão meu bebo Se me dão Se me dão Se me dão Se me dão meu bebo Se me dão meu bebo Se me dão Se me dão, se me dão, eu pego Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, meu pego Tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana me bate o desespero Com vontade de vender, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar e fico ali sentado Esperando alguém chegar pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, meu pego Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, meu pego Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, meu pego Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, meu pego Tutuca, véi, tutuca, véi O véi tá estourado, véi, tá inteirinho Tutuca, véi, tutuca, véi O véi tá estourado, véi, tá inteirinho Tutuca, véi, tutuca, véi Fim de semana, regulei meu paredão Povidei umas novinhas pra descer até o chão Escureceu e a galera endoiou O véi chegou, o véi chegou A meia-noite o pau tava atorando Lá no escurinho novinha tava gritando Tutuca, véi, tutuca, véi O véi tá estourado, véi, tá inteirinho O véi tá estourado, véi, tá inteirinho Fim de semana regulei meu paredão Alvidei umas novinhas pra descer até o chão Escureceu e a galera endoidou O vent chegou, o vent chegou Fim de semana regulei meu paredão Alvidei umas novinhas pra descer até o chão Escureceu e a galera endoidou O vent chegou, o vent chegou A meia noite o pau tava atorando Lá no escurinho o novinha tava gritando Tutuca, véi, tutuca, véi O vent tá ensorado, o vent tá inteirinho Tutuca, véi, tutuca, véi O vent tá ensorado, o vent tá inteirinho Tutuca, véi, tutuca, véi O vent tá ensorado, o vent tá inteirinho Tutuca, véi, tutuca, véi O vent tá ensorado, o vent tá inteirinho Tutuca, véi, tutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho Tutuca, véi, tutuca, véi O véi tá estourado, o véi tá inteirinho E olha o piseiro do lobby aí, hein? Temo o meu vídeo Eu tocava chogasta, fé e bandeirão Também o pé de serra e o melhor da pisadinha E a moçada na maior animação Batei da sola da porta e subi o poeirão E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei a minha banda pra tocar no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei a minha banda pra trocar no bambuzinho No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim E o chão cê tem, chumoró de Uibaí, estourado Eu cortava xodás, tapé e bandeirão Também no pé de serra e o melhor da pisadinha E a moçada na maior animação Batendo a sola da porta e subia o poeirão E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei a minha banda pra tocar no bambuzinho No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim No bambuzinho, no bambuzinho A peça tá uma boa Mas o som tava ruim